Você sabia que o descarte incorreto de medicamentos é um ato prejudicial à população e ao meio ambiente? Ao descartar esse tipo de medicamento em lixo doméstico, vaso sanitário ou pia, você está contribuindo a um grave problema de saúde pública. Comprimentos vencidos, cartelas vazias, frascos de xerope, seringas, tiras reagentes, canetas de insulina, agulhas ou qualquer material que entre em contato direto com medicamentos não pode ser jogado no lixo comum. Esses objetos devem ser levados até uma unidade de saúde para o descarte correto. Os medicamentos contêm algumas substâncias tóxicas. Então, quando a gente descarta ou no lixo comum de casa, ou acaba descartando na pia ou no vaso sanitário, essas substâncias podem contaminar tanto o solo quanto a água. As seringas também, quando elas são jogadas só no lixo comum, depois, quando os garis ou os coletores de lixo vão manusear nesses sacos de lixo, eles podem vir a se machucar, às vezes podem se perfurar e, dependendo, podem pegar várias doenças, como, por exemplo, a hepatite. Para descartar os medicamentos corretamente, é necessário levá-los até uma unidade básica de saúde. Para objetos perfurocortantes, é importante, antes de levá-los aos postos de coleta, colocá-los dentro de garrafas PET, impedindo acidentes com material. Então, qualquer pessoa que tem medicamento em casa, que esteja sobrando, que esteja vencido, pode levar nas unidades de saúde ou nas três farmácias municipais, farmácia central, farmácia Guarituba ou a farmácia do Primavera. Após esse material, os medicamentos que os pacientes trazem na unidade de saúde, a gente descarta, coloca num lixo infectante, do lixo infectante a gente passa para o expurgo, que a empresa responsável coleta e dá o destino final para esse descarte. As caixas dos medicamentos, assim como a bula, podem ser descartados normalmente em lixo para reciclagem, pois não entram em contato direto com os medicamentos. O descarte correto de medicamentos e resíduos similares é fundamental para a saúde pública e o meio ambiente. Faça a sua parte!